Salve, salve rapaziada, casal do rolê na área Mais um videozinho pra vocês galera Fazendo um videozinho noturno aí Fazia tempo que eu não gravava de noite galera O último video aí pegou uma parte da noite aí que a gente foi lá no viaduto 13 né Rodemos aqueles 800 e tantos quilômetros aí no domingo Domingo retrasado, acho que foi E... Só que porém o áudio ficou ruim de noite, não consegui conversar com vocês Meu microfone, se eu empurro ali muito pra dentro, o conector ali Não... Não funciona, fica falhando Então eu tenho que botar até um certo ponto ali Acho que agora tá pegando normal E... E vamos indo galera Esse video aqui eu vou falar pra vocês sobre Como você pode ver aí ó Botei o escapamento original na mototaca Queria falar a diferença aí pra vocês O que eu achei né galera O que que eu achei aí do Dory pro original aí Diferença Primeiramente é o barulho né Opa Primeiramente Primeiramente é o barulho gurizada Isso daqui não faz barulho tche Olha só Tão escutando alguma coisa aí não Ó Não faz barulho? Tá louco Dá ali Vitor Só o torque Você vai escutar só o torque da moto ó Mais nada Opa E vamos indo galera Bom Barulho certamente né galera Não tem Doryzão ali Porém galera Minha moto tava dando uns problemas aí Problema Ela quando eu ficava muitos dias parada aí Pode ser por causa do cano um pouco né galera Acho que é uma mistura de tudo ali Tudo se ajuntou pra dar com esse problema na minha moto E acho que a bateria dela também tava ruim Sempre quando ela ficava uns dias parada eu ia ligar ela E aí ela se injetava ou o painel se apagava sabe A bateria já tava bem mortona já Era original de fábrica aí Desde 2016 Então Isso ali já contribuía também Eu usava o restinho da bateria que tinha pra gerar o arranque Quando ela ficava muito tempo parada né E uma válvula tava presa galera Pedi pro meu mecânico ali Pedi não Ele já desmanchou né Pra desencargo de consciência Ele desmanchou toda a moto ali pra ver se tinha algum defeito mesmo Desde TBI galera A vedação do MAP Sensor de temperatura Tudo ele olhou E não apareceu nada galera Não viu nenhum problema ali Só a válvula mesmo forcada a bateria Já teve que trocar também E o Dory galera E por incrível que pareça já faz duas semanas Liguei na semana passada uma vez a moto Liguei nessa Ficou uns quantos dias parado Não se apagou Antes ela tava falhando Quando ficava muitos dias parado A gente ia acelerar assim ó Ela se engasgava um monte Galera já era difícil pra fazer pegar de novo Então Pode ter sido isso aí mesmo Essa mistura de coisa aí Que se juntou né Válvula, bateria, Dory Tudo Fez com que ela não Ficasse falhando né Só pode ter sido isso Porque não tem outra explicação galera O último passo era abrir o cabeçote Ele disse Mas não vale a pena abrir Minha moto não vale a pena abrir Por causa desse detalhezinho aí Dar uma negadinha de vez em quando Porque depois que ela esquentava Seguia normal galera Seguia normal E agora ficou show de bola Eu botei o Dory pra vender Porque não adianta estar trocando de Dory toda hora Ticando né Toda hora Botei o Doryzão pra vender Vou andar um pouco de original aí Mas tá valendo É mais ou menos isso aí galera O que eu achei de diferença Ah Desempenho galera Vou falar o desempenho pra vocês Desempenho assim ó Eu testei num lugar ali Três vezes Três ou quatro vezes ali Com o Dory Acelerei normal Normal né Não me abaixei nem nada Acelerei normal assim Deu uma velocidade galera E com o cano original Com o Dory Deu uma velocidade Com o cano original Deu a mesma velocidade galera Na descida né Digo na descida Talvez ali na subida Ou reta Pode mudar alguma coisa O Dory Desenvolver mais rápido Manter mais na reta né Mas na descida ali galera Que eu testei Três vezes com o Dory Na primeira vez Que eu fui com o cano original Deu a mesma velocidade Deu a mesma velocidade Então Não sei se era por causa do vento Que tava ajudando Pode ter sido Mas é Se deu diferença É pouca coisa né galera Tem que dar né O Dory é um escapamento Pra competição Vamos dizer assim né Tem que dar uma diferença Tanto é que ele puxa mais Gasolina um pouco né Tem que dar uma diferencinha A mais né O Dory né Mas é mínima coisa galera Mínima mesmo Tu andando na moto Não anda É questão de números Velocidade ali Um pouquinho a coisa Uns três ou quatro a mais Mas é pouca coisa A moto pra mim Ficou desenvolvendo a mesma coisa Eu notei um pouco Que de final Ela segura um pouco mais Sabe Mas ali naquele lugar Que eu falei pra vocês Deu a mesma coisa a velocidade Tanto original Quanto com o Dory E vamos seguindo o rolê noturno galera Vamos dar mais uma voltinha aí Fazia tempo que eu não gravava de noite Então eu marco a imagem Esteja pegando bem aí E vamos que vamos galera Ali mora minha irmã E vamos indo Gravar tudo num vídeo só galera Pra não ter cortes Pra não precisar editar Depois eu posto direto No Youtube ali Vídeo simples aí pra vocês Fazia tempo que eu não gravava De noite E vamos indo Eu só acredito que desde domingo retrasado Eu andei aqueles 800km Não andei mais galera Pra longe Andei mais na volta aqui Mas já deu 1057km Já tá passando a troca de óleo aí Vou até ver como é que tá o óleo dela depois Eu sei que muitos vão falar Que o óleo é pra 2.000, 3.000 Porém eu uso outro óleo galera Eu uso óleo Que eu usava na Mix ali O Castrol Então compensa trocar em 1.000 em 1.000 Ele é mais barato também Não custa nada trocar em 1.000 em 1.000 Ele sai clarinho galera Sai bem clarinho ali Aí eu troco em 1.000 em 1.000 e já era Eu nem sei quantos minutos deu de vídeo galera Eu até vou finalizar por aqui já Pra não ficar muito longo aí também Não ficar charopeando vocês Não adianta né Eu gosto ou é de dar informação Pra vocês Ou contar algo novo Ou mostrar algum lugar diferente né galera Não adianta ficar enrolando aqui Baixo zerrão é bom de andar grusado Meu Brasil A moto pede pra tu ficar andando com ela mais Acelera aí Vai né Coisa boa verão galera Olha só É isso aí galera Acho que eu finalizo o vídeo por aqui então Mais uma vez agradeço a todo mundo Que tá acompanhando o canal aí Dessa força pra nós Se não é inscrito se inscreve aí Já estamos a quase 2.000 inscritos galera Quase 2.000 inscritos aí Mais um pouquinho aí 90 e poucos aí eu acho que dá Tá 1.900 e alguma coisa Mais um pouquinho aí Já chegamos a 2.000 inscritos Peço que eu coloque a oração de todo mundo E domingo galera Se não tiver chovendo Vai tá tendo rolê aí Vou tá filmando pra vocês Como sempre né Sempre que eu tô indo Em algum lugar diferente Aí eu vou tá filmando Eu já fui nesse lugar Que eu vou ir domingo galera Porém eu não gravava vídeo ainda Pro YouTube Então agora eu vou tá tendo oportunidade De ir mais uma segunda vez Lá nesse lugar E vou tá filmando pra vocês Tá beleza É isso aí galera 22 graus 8 horas com 16 minutos Vou finalizando o vídeo E é isso aí galera Valeu mais uma vez A cada um que tá junto Muito obrigado A cada um que tá junto Aí sempre fortalecendo Eu sei que tem muitos aí Os fiel aí Que sempre compartilham Minhas publicação Eu não tô Eu tô sempre ligado galera Não tô Muitos podem pensar Que eu não tô vendo aí Mas não Tô sempre ligado aí Eu sei os que são de verdade Que são sempre ajudando Apoiando o canal E agradeço a todos vocês galera E é isso aí então Fui galera Até domingo aí O próximo vídeo Valeu a cada um Fui